A cidade de Rio Quente preparou uma programação muito especial para esse feriadão de 7 de setembro, nos dias 7, 8 e 9, teremos em Rio Quente o nosso Circuito Gastronômico. Vamos receber chefes renomados do Brasil e chefes internacionais, trazendo aulas show, muitas novidades para todos os amantes de uma boa gastronomia. Quero reforçar em nome da Prefeitura de Rio Quente, do Governo do Estado, esse convite muito especial para todos os estados de Goiás, para todos no Brasil, para que venham a Rio Quente para essa super experiência gastronômica no nosso Circuito, que começa agora no dia 7 de setembro. Todos são convidados para viverem grandes experiências. Um grande abraço!